Muito bem, agora vou bater um papo com a Agda Maiara, mas antes vamos com o recado da Ótica. 25% de desconto em toda loja. É isso mesmo, a Ótica RQM está com 25% de desconto em toda loja, exceto os produtos que já são promocionais. Para você renovar os seus óculos, sua armação, suas lentes, com 25% de desconto. Sabe o que é melhor? Esse desconto é válido para compras à vista ou em até 10 vezes parcelado no cartão. A Ótica RQM está com a equipe preparada para te dar o melhor atendimento. O nosso endereço é aqui na Rua Piquiá, dentro da cidade, perto do Hospital São Francisco. E o nosso WhatsApp, para você que quer fazer seu orçamento online, é o 984016989. Vamos com o último VT, Pemaco. Vai lá. Está no ponto? Quero mandar um abraço a toda a equipe da Pemaco. Uma equipe fantástica para lhe atender, então está certo. Promoções, muitas novidades. Está no ponto aí? Vamos lá? Pemaco. Você já conhece a Pemaco Materiais para Construção? A Pemaco Materiais para Construção é uma loja reconceituada que há mais de 40 anos ajuda a construir sonhos no estado de Rondônia. A Pemaco Materiais para Construção é uma loja completa para todas as fases da sua obra. Do básico ao acabamento, você pode pintar com a gente. E para você que vai pintar, somos uma loja especializada nas tintas Souvenir, a melhor tinta de todo o Brasil. Pemaco Materiais para Construção, Avenida Jaru, Setor Industrial. Muito bem, agora vou entrevistar a vereadora eleita, Agda Maiara. Uma surpresa na eleição. Surpresa sim. A gente andava pela rua e a gente começava a ver que o nome dela estava despontando, despontando. Mas a gente ficava com certo receio, porque no partido dela tinha nomes com mandato, três vereadores, quatro na realidade. É, Lano, vereador Saulinho, Ricardo Medeiros e Jorge Camelô. Então, imagina aí, com mandato na mão e uma estrutura gigantesca. E ela superou três, que é o Ricardo Medeiros, Saulinho e superou também Jorge Camelô. Agda, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Na realidade é uma honra, boa tarde e boa noite. A noite tem o reprise também, viu? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, boa noite para todos que nos estão assistindo. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de a gente poder bater esse bate-papo com a nossa população ariquemis e toda a região aqui do Vale do Jamari. Fala um pouquinho de você. Você tem raízes ali no garimpo Bom Futuro. Mas fala um pouquinho de você. Muitas pessoas ouviam falar de você, mas não conheciam a sua história. Fala um pouquinho, quem é Agda Maiara? Me chamo Agda Maiara, tenho 27 anos, sou mãe do Gustavo e Guilherme, que são gêmeos, com dois anos agora, mês que vem, vai estar completando. Ex-secretária da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo do município de Ariquemis, onde a gente fez um trabalho bacana durante esses anos aí que a gente administrou. Nasci, criei até os 14 anos lá no Distrito do Bom Futuro, quando me mudei para a Ariquemis para estudar, quando lá não tinha mais o ensino médio. Sou evangélica, sou cristã, sou mãe, filha, raiz aqui de Ariquemis e do estado de Rondônia. Os seus pais moram ainda? Moram. Minha mãe, ela fica lá e cá, né? Então, um pouco lá, um pouco aqui em Ariquemis, mas meu pai não. Meu pai reside lá, tem empresa lá, meus tios, né? Que são formados pelo tio Baiano, tio Ademar, o Adevaldo, o Manuel, que são raiz, mais de 30 anos lá no local. E é onde geram serviços e queria mudança pelo local que tanto a gente tem um carinho especial. Agora, você já tinha o desejo de disputar a eleição? Você foi chamada para a FUNCET, que foi um desafio gigantesco. Como é que foi ser chamado para a FUNCET? Ricardo, de todo o coração a gente não tinha essa pretensão, né? Só que por estar na FUNCET e acreditar que a política é transformadora de vida, assim como a gente transformamos todo um cenário da FUNCET, onde a gente deixou um legado hoje de atendendo mil crianças em projetos sociais, projetos esportivos, projetos culturais. Que hoje o município oferece aula totalmente gratuita, nas aulas do futebol, no balé, ginástica ritmo, vôlei, handebol, por fomentar e resgatar festas tradicionais que estavam esquecidas pelo nosso município há muito tempo. Como a festa junina, o aniversário da cidade, o Réveillon, que isso tudo gera uma economia muito grande para o município. Não é somente a situação lazer, mas são as lojas de roupas que têm uma arrecadação maior. São nossas hotelarias, são nossos bares, nossos Uber, nossos mototáxis. Então, é todo um comércio que gera em torno dessa festa. Então, por deixar esse legado e acreditar que a política é transformadora de vida, aqui a gente, o ano passado, criou esse desejo no coração, mas com muita busca de Deus, porque eu sempre falo que eu sou direcionada pela graça de Deus. Tudo o que eu faço é muito pensado. E a gente buscou, como a menina de Deus e de fé, que eu tenho fé, eu falei para Deus que, se fosse projeto dele, para mim ser a diferença no mundo, que ele me abençoaria. A única coisa que eu não queria era passar vergonha. Porque a gente sabe que o mundo da política não é fácil. Tem muitos desafios, muitas situações, mas que eu estaria em um propósito maior. Um propósito para a população, um propósito assim como eu fiz na FUNCET e deixei um legado, eu quero deixar para a Ariquemes. Agora, a escolha do partido. Bom, você tomou a decisão, você falou com a sua família, eles levaram um susto. Como é que foi a reação da família? Falei, eu vou disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Me chamaram de louca. Foi? Me chamaram, menina, como assim? Eu peguei todo mundo de surpresa, né? Quando eu sentei, porque assim, Ricardo, quando eu decidi sair, eu conversei com meus pais. E se eles me abençoassem, eu ia continuar essa caminhada. Mas se eles falassem que não, ali eu iria terminar. Porque entrar na política envolve não somente a minha imagem, mas toda a minha família. Então, eu conversei com meus pais, com meu esposo, e falei se eles aceitariam essa caminhada junto comigo. E eles me abençoou. E depois que eles me abençoou, eu procurei a prefeita. Porque, como eu era secretária dela, né? E ela também ficou muito surpresa, porque ela falou, Agda, jamais esperaria isso de você. E assim, eu posso falar com toda convicção que muitos me criticaram. Mas em nenhum momento, Ricardo, eu usei a estrutura da FUNCET. Em nenhum momento eu usei a estrutura pública. Tanto que eu saí, me afastei do meu cargo de presidência seis meses antes, como a lei determina. Depois saí da prefeitura três meses. E para dizer que eu fui na FUNCET durante esse afastamento, foi, eu acho que no máximo, uma vez para pegar minhas coisas. Então, todos os laços eu desliguei. Mas, assim, pelo trabalho que a gente deixou, praticamente toda a equipe FUNCET nos abraçou nessa campanha por acreditar nos nossos projetos, por acreditar nos nossos planos. Mas todos ficaram surpresos. Toda a família, amigos, o pessoal da FUNCET. Porque eu nunca comentei isso com ninguém. Bom, tomou a decisão. Já estava filiada no Republicanos ou não? Não, não estava afiliada no Republicanos. Porque quando você se filhou no Republicanos, foi um convite? Não, não foi um convite. Muitas pessoas até comentam, né? Se foi a prefeita Carla, se foi o deputado Alex, me convidou. Não, foi eu que me propus. Tanto que conversando com as pessoas, com meus amigos que abraçaram essa causa, falaram assim, qual cenário vocês acham melhor? E assim, eu sou muito leal e muito certa no que eu faço. Como que eu estou numa gestão, eu já estou acompanhando aí a Carla há um período, e eu venho como oposição. E não é meu intuito. E eu admiro o trabalho, o legado que nós deixamos juntas, não somente na FUNCET, mas ela também em todas as áreas. Então, eu estava bem ciente que eu viria do partido coligado com ela, por acreditar nas propostas dela. Interessante isso. Você manteve a lealdade, essa lealdade te levou para o grupo da morte, porque o republicano, se eu falo grupo da morte, você analisa os nomes. Se você tiver mais nomes, você vai falando para mim. Nós temos, aí tínhamos quatro vereadores. Lano, Ricardo Medeiros, Saulinho, que fez um barulho, uma estrutura gigantesca, e Jorge Camelô. Então, ela pegou quatro vereadores com mandato, e tinha outros nomes fortes também, né? Tinha, pastora Giza, né? Que tem um trabalho muito gratificante aí na comunidade. Estava se despontando muito também. Então, assim, estava bem falada. Mas aí a gente sentou com esses amigos meus que abraçaram, e assim, na lógica nossa, pode ser que estava errada, mas não, porque deu certo, a gente não queria vir em partidos pequenos, porque a gente queria... Estava preocupada com a questão do coeficiente. Correto. Não, não, vamos no republicano, e vamos, a gente tem potencial, né? Não, muitos falam, ah, mas está com poder na mão. Não, mas a gente tem um trabalho. A gente teve... Eu não fiz promessas, Ricardo. Eu mostrei o meu trabalho que eu venho realizando durante esse período ali na fundação. Então, eu achei uma linha muito... Eu acho, assim, não é querendo se achar, mas eu falei assim, eu estou no mesmo potencial, né? Tanto que a nossa campanha foi muito silenciosa, porque nos assustava, né? Para a questão da concorrência vir nos atacar. E surpreendeu mesmo, surpreendeu todo mundo. Ninguém nos esperava aí nesses 964 votos, onde a gente trabalhou tranquilo. Eu falo, sempre falo, não foi uma campanha pesada para mim. Não, aonde eu cheguei foi muito bem recebida. As pessoas me abraçaram, a população me abraçaram. O bom futuro, onde muitos falavam que não elegia nenhum vereador. Hoje é a prova viva. Que ajudou, é fundamental, a união deles lá. E o resultado está aí. Eu sempre falo, quem busca, alcança. Teve algum momento que você pensou que não ia dar certo? Não. Desde quando... Quando eu falei para você, eu sou menina de fé. Eu busquei. E quando Deus confirmou, eu sabia que Deus não ia deixar eu passar vergonha. E uma das que Deus me manifestou na palavra é que eu não duvidasse da minha vitória. Que se nenhum momento eu duvidasse, um milagre aconteceria. E é um milagre, Ricardo. Porque não estou envolvendo Deus em política. Deus não se envolve em política. Mas é um milagre na minha vida. Porque uma menina de 27 anos, uma menina que não era reconhecida somente. Tanto você é prova disso, que é a primeira vez que estou aqui. Tanto que a maioria das entrevistas, quem dava na Fonsetis era os diretores. Era o diretor de esporte, era o diretor de cultura, era o diretor de turismo. Raramente aparecia na TV. Sempre deixou os palanques para quem estava na ponta realmente. Então, assim, eu não era conhecida na população. Então, assim, mas eu tinha trabalho para mostrar. E em nenhum momento eu duvidei. Porque Deus já tinha colocado no meu coração. Se eu não duvidasse, Ele entregaria a vitória. E hoje eu sou a prova disso. Que milagres ainda acontecem. Muita tensão na apuração? Muita. A gente ficou assim... Como assim? Como fala? Nem sei como reagir. Deu problema no site. E o pessoal já tinha feito o cálculo falando que daria, que a vaga era minha. Mas até lembro o meu pai falando assim, não comemorem quanto o Ricardo não anunciar. E assim, a maioria da população pessoal do meu grupo estava comemorando em casa, me ligava. Já tinha meia hora. Eu falei, não, gente, eu não comemorei ainda. O Ricardo não falou. O sistema deu umas travadas. A gente ficou meio assim. Porque ela se despontou na apuração. Você via que ela estava ali no topo, com o grupo de elite ali. Só que ainda não tinha sido confirmado pelo TRE. Não apareceu eleito. Eu falei, meu Deus, vai ter uma matemática aí que vai ter que ser feita. Bom, eu vou deixar umas perguntas para o próximo bloco. Nós sabemos que no garimpo você teve quantos votos no garimpo? No garimpo a gente teve 435 votos. 435 votos? Ah, pai, o garimpo foi em peso contigo lá, hein? Foi. Eu sou eternamente grata a toda a população lá do garimpo. Porque, realmente, foi a primeira vez que se uniram. Só que a gente trabalhou muito e unimos muito forças ali, Ricardo. Eu posso falar como convicção, porque eu morei lá há 14 anos e sempre estou presente lá no garimpo. Porque minha família é de lá. E essa gestão fez coisas que muitas outras não fizeram. A minha secretaria levou o balé para o garimpo, o futebol e a festa junina, que nunca foi feita uma festa junina com recurso público. E a mesma estrutura que a gente faz aqui em Ariquemes a gente levou para o distrito. A diferença é que a proporção menor por ser uma população menor. Mas a qualidade é a mesma. E isso nunca aconteceu. Eu era criança lá e eu nunca tive a oportunidade de fazer as coisas lá, porque não tinha. Então, assim, eles viram que realmente precisava eleger um vereador para chamar de seu. Porque nunca fizeram um. A gente nunca fez alguém para nos representar lá de verdade, né? Para fazer as devidas cobranças que o local merece. Agora, você teve duas provas de fogo, né? Que eu estou observando aqui. Eu vou deixar para o próximo bloco. A prova de fogo primeira, entrar no Republicanos, quatro vereadores, nomes de peso. Quem olhava na lógica, assim, seria impossível. Você vê que eles estão no cargo de vereador, tem uma estrutura, já tem uma, né? Então, seria impossível. A outra prova de fogo sua, que eu achei... Você falou de lealdade, isso é muito interessante. Se você fosse num palanque de oposição, talvez você falasse assim, não, mas aí eu teria mais chance. Porque no garimpo, a Carla, apesar de todos os feitos no garimpo, na Carla, a Carla perdeu no garimpo, né? E ali a oposição bateu muito pesado na Carla. Então, ela tinha uma rejeição maior no garimpo. Mas volto a informar. Como citou a Águia, ali os benefícios que foram para o garimpo, na questão de saúde também, houve uma transformação, outras situações, muitas conquistas, né? Mas a realidade, a gente viu nas urnas que realmente ali a prefeita tinha uma rejeição no garimpo, tanto que ela perdeu no garimpo. Só que a Águia da Maiara, mesmo assim, levou o nome da Carla no garimpo. Vou fazer uma pergunta. Você não tinha medo que isso te afetasse? Deixar para o próximo bloco, viu? Vamos falar também da presidência da Câmara, tá? Se já tomou um posicionamento. Vai deixar para o último minuto. E outras informações importantes, principalmente da responsabilidade dela, que aumenta agora com o garimpo. Vamos falar de... Bonetintas. Bonetintas, na tela. Promoção imperdível é aqui na Bonetintas. Está na hora de renovar a sua casa com as melhores marcas do mercado. Nós da Bonetintas preparamos uma super promoção que você não pode perder. Acrílico piso, 18 litros, Dakar, por apenas R$ 249,90. A proteção e a beleza que seu piso merece, você só encontra aqui na Bonetintas. Masa textura rugosa, textura para rolo de 23 quilos, por apenas R$ 89,90. Transforme seus ambientes com texturas incríveis e sofisticadas. Massa acrílica refil 15 quilos Dakar, por apenas R$ 54,90. Ideal para deixar sua parede uniforme e pronta para receber a cor que você ama. Não fique de fora dessa. Vem para a Bonetintas ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. 35354861. Não perca nossas ofertas exclusivas. Estamos esperando por você. Bonetintas, desde 1994, colorindo sonho. Aqui agora, confecções. Confira a nova coleção de roupas masculinas da loja Aqui Agora. Estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Aqui você encontra uma sessão completa de roupas masculinas, do básico ao casual. Além de uma sessão cheia de novidades em calçados masculinos. Vai praticar algum esporte? Aqui também você encontra a roupa perfeita. E comprando nas lojas Aqui Agora, você estará concorrendo aos sorteios de fim de ano. Serão seis sorteios de vale-compras, no valor de R$ 500,00. Um Pix, de R$ 1.000,00. E um sorteio, no Pix, unificado entre as três lojas. De Ariquemes, Puritiz e Machadinho, no valor de R$ 3.000,00. Corra e aproveite. O próximo sorteio acontece no dia 30 de outubro. Loja Aqui Agora. Seu ritmo, sua moda. Vamos ao rápido intervalo e o retorno entrevistando. Agda Mayara, vereadora eleita.